Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. Pessoal, nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PM Paraná, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha a leitura da questão de hoje que diz assim, qual a tecla de atalho é utilizada para formatar os caracteres de uma fonte em negrito no LibreOffice Writer? Letra A, Ctrl mais B, letra B, Ctrl mais P, letra C, Ctrl mais N, letra D, Ctrl mais A e a letra E, Ctrl mais I. E aí pessoal, qual desses atalhos serve para formatar negrito? Dentro do LibreOffice Writer é claro que aí as teclas de atalho nem sempre são as mesmas do Word, já vou avisando, tem que prestar atenção aqui no LibreOffice Writer, que é outro editor de textos. Observa comigo, eu vou digitar aqui pessoal a palavra veon, vamos colocar aqui embaixo concurso, e agora eu vou fazer algumas diferenciações na palavra veon, vou selecionar aqui a palavra veon, e eu vou clicar aqui nesse botão da barra de ferramentas de formatação chamado negrito, e observa que ele mesmo está mostrando ali qual é a tecla de atalho para o negrito, que é Ctrl B de bold, percebe? No Word, negrito é Ctrl N de negrito, mas no LibreOffice Writer, o negrito é Ctrl B de bold, aí seguindo o padrão das teclas de atalho em inglês, então vou pressionar ali e ficou negrito, ou posso pressionar Ctrl B também que vai ficar negrito. Para aproveitar a questão, o itálico é Ctrl I, aí deixa itálico, o sublinhado é Ctrl U, que coloca uma linha na parte inferior, lembrando aí o negrito, deixa a fonte mais espessa, Ctrl B, o itálico deixa a fonte inclinada, Ctrl I, e o sublinhado uma linha na parte inferior, Ctrl U. Além disso, claro que existem muitas outras teclas de atalho, mas eu faço um destaque aqui, porque a questão também pede, para o Ctrl N, que no Word é negrito, e aqui no LibreOffice Writer, o Ctrl N é para novo documento, e aí quando eu clico em Ctrl N, ele abre um novo documento em branco, então lembra aí que o Ctrl N não é negrito, o negrito aqui é Ctrl B, certo? O negrito é Ctrl B e o Ctrl N, como eu já disse para vocês aí anteriormente, é para novo documento. Olha como é importante as explicações que eu dei em função da questão, Qual tecla de atalho é utilizada para formatar os caracteres de uma fonte em negrito no LibreOffice Writer? Como acabamos de ver, negrito é Ctrl B de bold. O Ctrl P, pessoal, é para imprimir, imprimir. O Ctrl N é para novo documento, principalmente novo documento em branco. O Ctrl A é para selecionar tudo, pressiona Ctrl A, ele seleciona tudo. E o Ctrl I é para itálico, como a gente viu. Então, repetindo, Ctrl B é para negrito, Ctrl P para imprimir, Ctrl N, novo documento, Ctrl A, selecionar tudo, e Ctrl I, itálico. Sempre é importante essas teclas de atalho com o Ctrl a gente lembrar nas provas, porque eles pedem muito isso em várias e várias questões. Valeu, pessoal! Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E lembrando, se desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Militar do Paraná, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!